Continua com seus 39 pontos, vai perdendo pela décima quarta vez o time de Bragança Paulista na Série B. Luiz Felipe, Márcio Araújo. Luiz Felipe com Wesley. De novo com Luiz Felipe, abre na direita o Allan Kardec. Luiz Felipe, demorou pra passar, devolveu no Wesley. Já na área, olha a chance de mais um gol do Palmeiras, o Wesley! Gol! Gol! Golaço do Palmeiras! Wesley puxa a bandeira pra dançar. Enquanto a torcida comemora a jogada com Luiz Felipe e Wesley. A tabelinha foi feita na área. Aos 48 do segundo tempo, Wesley puxou pro pé direito. E mandou a bola no ângulo esquerdo do Leandro. De novo por esse ângulo. O lindo gol de Wesley com o jogador a menos. A fase é boa, melhor ataque, melhor defesa, o melhor time. 68 pontos. O Palmeiras carimba mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Compeonato Brasileiro.